Olá, o dia mais esperado por todos nós chegou, sextou. E além disso, hoje nós nos despedimos de janeiro. Hoje é dia 31 e é dia da solidariedade. E quer saber um exemplo de solidariedade? Veja só. Cadeiras adaptadas chamadas de Julietes para deficientes motores percorrem agora as trilhas do Parque Estadual do Ibitipoca, um parque florestal localizado no município de Lima Duarte, em Minas Gerais. As suas principais atrações são as grutas, montanhas e as cachoeiras. O parque é o primeiro parque administrado pelo Instituto Estadual de Florestas de Minas e disponibilizou essa opção de inclusão. E o mais importante, essas cadeiras foram adquiridas com a soma de esforços de voluntários. Tá aí um exemplo de solidariedade, união de propósitos e compreensão com o próximo. Ibitipoca inaugurou uma nova era de acessibilidade nas montanhas. 2020 chegou chegando. Tchau e até a próxima!